O Palmeiras está finalizando os detalhes para a transferência do Hendrick, de 16 anos, para o Real Madrid. A negociação vai ficar em torno de 70 milhões de euros, 386 milhões de reais. Só que o Hendrick só vai poder ser transferido em julho de 2024, quando ele fizer 18 anos. Cazão, você acha que o Palmeiras tem que vender mesmo a revelação? O futebol brasileiro é isso, apesar que o Palmeiras não é uma equipe que precisa tanto de grana. Eu acho que a negociação foi definida exatamente por ele ter que ficar mais dois anos no Brasil. Eu acho que ele vai ter mais chances agora, no começo do ano, possivelmente no Campeonato Paulista. Ele vai jogar bastante, muitas vezes, no Campeonato Paulista. E vai ter muitas chances aí nesses dois anos. Vai começar a entrar ali. O Palmeiras precisa mesmo de um centro-avante de qualidade, ele é muito novinho, mas tem muito talento, tem que provar ainda no futebol profissional. Mas não tem como fugir disso. Nenhum time, até o próprio Flamengo não tem como fugir disso. Tem dinheiro, mas se pinta uma proposta dessa para um garoto lá, não dá para segurar também. Vai fazer o quê? Tem que negociar. Como você vai saber que no ano que vem ele vai valer tudo isso? Pode acontecer mil coisas com um jogador de futebol. Então, o Palmeiras garantiu e o Real Madrid garantiu um talento promissor, um garoto com muito talento, que possivelmente vai virar um grande jogador. Não é certeza, é uma aposta muito grande. E o Palmeiras também garantiu uma grande venda. E aí, vamos ver o que acontece nesses dois anos que ele fica lá. Não tem como fugir disso, não. Domitila, o curioso é o seguinte, daqui a dois anos, o ataque do Real Madrid pode ser Rodrigo, Hendrick e Vinícius Júnior. Já pensou? Exatamente. Um ataque totalmente brasileiro. O Renato, o Renato, pode ser o ataque da seleção brasileira. E pode ser o ataque da seleção brasileira também. Também, também. Olha só que coisa espetacular que seria. Sensacional, né? Vamos lá. Vamos lá.